Oi, eu sou a Amanda Santos e sejam bem-vindos para o real primeiro vídeo do canal. O vídeo de hoje eu fiz ele antes de eu ter que eliminar o canal, eliminar todos os vídeos dele. E é um vídeo onde eu estou nas termas com o pessoal da igreja. E é um vídeo bem curtinho, não tem nada de mais, mas eu queria mostrar mesmo assim porque eu amei ficar lá, mas também o dia seguinte eu me acordei com sudor em todo canto, no corpo inteiro. Então, fiquem com o vídeo. Tchau! Olá, moitinhas! Eu estou em um lugar. Eu não sei se vocês estão ouvindo a minha voz, mas eu estou, tipo... Estou com muita vergonha porque tem muita gente ao meu redor e eu estava querendo muito gravar um vídeo. Mas, tipo, estou na piscina e eu estou realmente muito, tipo, muito feliz. Eu queria tirar mais foto, mas, tipo, ok. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como vai se ressentir, ó. Então, espero que vocês gostem e... Apesarço! Então, gente, a partir desse momento eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Porque começou a chover bastante, então... Boa visão para vocês. Olha aqui, o furacão está vivo! Gente do céu! Eu estava em Elândia com o pé para cima! Amor, você vai fazer foto assim? Não! Não é foto, é vídeo! Eu estava gravando a Ambra! Cadê a Ambra ali? Tá vendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.